Bom, hoje eu vou falar sobre esses pedais que eu peguei na NIG. São pedais dessa série menorzinha, né? Pocket. E vou montar um groove com eles três pra vocês. Eu tenho aqui hoje o Octa-Fuzz, o Compressor e o Detune Chorus. Vou montar um groove junto com uma bateria programada. E aí, aos pouquinhos, eu vou fazer essas encamadas, assim, né? Primeiro com o Octa-Fuzz, uma coisa mais synth. Com o Compressor eu vou fazer um groove de slap. E com o Detune Chorus eu vou fazer uma parte mais melódica desse groove. Bom, eu vou começar pelo Octa-Fuzz, que vai ser a primeira camada. O Octa-Fuzz é um efeito de distorção, mas que no baixo eu enxergo ele muito como um sintetizador. Ele dá uma quebrada no som do instrumento, né? Ele não tem a ver com o som natural. Então, a gente pode usar ele de um outro jeito. Eu vou fazer um groove bem marcado com ele, uma virada ou outra. Mas ele vai simular como se fosse um Bass Synth mesmo. E vai dar um acabamento junto com a bateria. A segunda camada que eu vou fazer é de slap. E o que compõe muito bem que o slap é o compressor, porque ele dá aquela nivelada certinha. Tanto da batida quanto da puxada, os graves, os agudos. E o compressor da Nigga é muito natural. É difícil você ter um compressor que soe natural para o baixo, assim, que não corte demais as frequências, que respeite o ataque da nota. Então, o compressor vai me auxiliar nessa segunda parte. A terceira camada que eu vou usar é com coros. O detune coros vai dar uma coisa mais melódica no meio desse groove mais pesado, né? Do Bass Synth, do slap junto com a bateria programada. Então, o detune vai fazer a parte mais... Vai calçar melhor, assim, inclusive a harmonia. E é um efeito que eu acho muito interessante, mas tem que se tomar muito cuidado, assim, para usar. Então, o detune vai ser a terceira camada. Agora a gente vai ouvir, passo a passo, cada camada dentro desse groove. Primeiro, o Bass Synth. Agora o Slap. Cada um respeitando. E agora vamos com o Bode. Estreçoando bem. Agora vou colocar a bateria, que é o elemento que me dá a ligatura da base. Já com o pano aberto, vou ter o coros para a direita, o Slap para a esquerda, o Synth no meio. Então, isso que vocês ouviram foi a mix final que eu usei aqueles três elementos, o Synth, o baixo com o slap com o compressor e o coros. Espero que vocês tenham curtido, assim, espero que tenha dado para entender, assim, a função de cada um dentro dessa mixagem. Eu usei um pouquinho do pano, botei o slap um pouquinho para a esquerda, botei o coros um pouquinho para a direita, para poder ter essa diferenciada, assim, e centrei o Synth no meio, porque ele vai ser a espinha dorsal desse groove. E isso é uma pesquisa, pesquisa de timbres, de texturas, e espero que isso ajude vocês sempre, essa curiosidade de tocar, de tirar o som o máximo que você puder, porque isso vem da sua cabeça, e o mais bacana é você conseguir externar isso com essas ferramentas. E aí